Tem um desenho ali. Tá de hack. Tá de hack. Ai, coitado da Hello Kitty. Tá passando um ovo nela, mano. Heitor, você me tomou pra dar de LOL, tá? Só pra falar. Que droga, mano. Eu me sinto sujo. Tá contaminado, Heitor. Cala a boca, eu falo isso não, mano. Bate na madeira, sai fora. Vou lá, tem um cara de LOL, rapaz. Mano. Quantos vídeos ainda tem na playlist, gente? Tchau, tchau.